Estamos no stand da Desaer, na sexta mostra BID Brasil, aqui em Brasília. Eu queria saber um pouco mais. De início, o seu nome, a sua função. Me chamo Arthur Marcial e sou sócio da Desaer. Arthur, o que é a Desaer? A Desaer é uma empresa 100% brasileira, criada e idealizada por ex-engenheiros da Embraer, que identificaram um nicho de mercado muito interessante para pequenas aeronaves e, a partir disso, desenvolveram esse projeto e fundaram a empresa. E estamos aqui agora lançando uma nova aeronave, que é a ATL 300. Já tinha sido lançado anteriormente o ATL 100, ou seja, uma aeronave muito interessante, de um porte pequeno, e agora a ATL 300, com aeronave um pouco maior, para até 40 passageiros. Já é uma aeronave pressurizada. Interessantíssima, porque ela tem uso misto, podendo ser utilizada não só para aviação comercial, como para aviação de carga e também para uso militar. Bom, então, a Desaer é uma empresa de desenvolvimento aeronáutico. Perfeito, desenvolvimento aeronáutico no ramo de pequenas aviações. Excelente. Aqui na Mídia Brasil, o que a Desaer trouxe para cá? Ela trouxe para cá exatamente o que eu comentei há pouco, o lançamento dessa aeronave, que é a ATL 300, com foco no uso militar. Por quê? Vou até interromper um pouquinho, porque mencionou a aeronave. Mas nós temos alguma coisa para mostrar, uma maquete? Perfeito. Ah, ah, ah. Excelente pergunta. Essa aqui é a aeronave, tá? Então, está vendo aqui em primeira mão uma maquete da ATL 300. Uma aeronave, além de uma bela aeronave, uma aeronave, como eu comentei, para 40 passageiros. Essa aqui é o uso comercial da aeronave. Ela é muito interessante, porque ela tem atrás uma rampa, tá? Então, isso a diferencia de todas as outras aeronaves, ou seja, permitindo que você possa usar diretamente no segmento de carga containers, ou seja, facilita a entrada dos containers. Eu poderia dizer que seria uma aeronave multipropósito? Perfeito, exatamente isso. Uma aeronave para multipropósito, dependendo da necessidade do cliente. Excelente. Vamos deixar um recado da DSAER. Qual seria o recado? O que nós podemos falar da DSAER para quem nos assiste? Bom, o que eu posso dizer da DSAER? Uma empresa inovadora, uma empresa que está trazendo muita tecnologia, uma empresa 100% brasileira, tá? Focada no nicho comercial brasileiro, principalmente na aviação, como eu disse, de pequeno porte, tá? Mas com bastante foco também na indústria militar. Para que as pessoas entendam um pouquinho mais da DSAER, existe alguma rede social, um site? Como é que as pessoas podem encontrar a DSAER? Bom, a DSAER, ela tem sua página na internet, www.dsaer.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre a empresa, perfil dos sócios, nossa missão, nossos produtos, enfim, todas as informações estão lá. Quero agradecer, não esqueça, DSAER.com.br. Acesse você e encontre todas as informações desta e outras aeronaves em um único local. Música Legenda Adriana Zanotto